Penélope é a personagem principal de uma história que fala sobre as aventuras de uma velha bordadeira que descobre uma ilha cheia de plástico. Foi com uma peça de teatro que dezenas de crianças conheceram um dos principais problemas do planeta nos dias de hoje. Este espetáculo que nós procuramos com ele, o Arco da Velha, é desenhar um arco desde o início da vida da Penélope até ao final, sendo que pela sua viagem do monte até ao mar, ela tem uma surpresa e encontra ilhas de plástico. A ideia é que quem vê este espetáculo se sensibilize com esta viagem da Penélope e faça um esforço por diminuir estas ilhas de plástico. No fim do espetáculo, os alunos do quarto ano da Escola Básica do 1º Ciclo de Paredes de Coura levaram uma mensagem importante acerca da poluição. Em nível cultural, acho que é muito importante eles virem a peças de teatro. Em relação ao tema, acho o tema muito interessante falar sobre poluição. Para além disso, também falámos um pouco sobre a nossa terra, sobre por onde passa o rio Coura. E acho que foi muito relevante aquilo que nós aprendemos hoje. Também falámos sobre algumas situações que vai de encontro àquilo que nós damos no quarto ano, a nível de história, astrolábio, a estrela polar, isso tudo acho que é fundamental para eles. Eu penso que eles, a nível de reciclagem e de não sujar o planeta, que eles conseguiram introduzir e ficar com essa mensagem nas cabeças. O espetáculo de teatro Arco da Velha decorreu no Centro Cultural de Paredes de Coura e está integrado nas atividades organizadas pelo Serviço Educativo do Município.